Operando Deus Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Se o inimigo põe barreira, Deus vai derrubar Hoje meu Deus vai quebrar tudo pra te abençoar Se te lançar a maldição meu Deus vai desfazer Vai com uma inveja e olho grande não pega em você Se Satanás se levantou só pra te derrubar Deus faz a força e mate tudo pra te abençoar Meu Deus que deu tua família e ninguém vai tomar Hoje meu Deus tá ordenando tirar a mão de lá Na tua casa da imprensa ele não vai entrar Porque meu Deus tá ordenando tirar a mão de lá Se ele levantar a barreira Deus vai derrubar Hoje Deus vai, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar Vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar Hoje meu Deus vai quebrar tudo pra te abençoar Vem comigo Operando Deus Quem impedirá Operando Deus Quem impedirá Adora aí Operando Deus Quem impedirá Operando Deus Quem impedirá Quebra tudo Deus Quebra tudo Deus Quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo Deus Enfermidade nesse corpo vai quebrando Deus Vai com Maria na família vai quebrando Quebra tudo, quebra tudo e quebra tudo Deus E quebra tudo, quebra E quebra tudo Deus E quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo Deus Quebra a frieza Meu Deus Ele é quem passeia no meio do fogo Ele é o dono da glória, é o Deus do reino novo Ele cala o mar, se nece o inferno Ele é Deus forte, valente, seu nome é eterno É real a presença desse Deus aqui Só quem tá ligado é quem pode sentir O mal foi embora, chegou a tua hora Receba a vitória, abre a boca e dê glória Faz barulho aí Faz barulho aí Faz barulho aí Barulho de glória aí Faz barulho de glória Porque Jeová tá mandando vitória Faz barulho aí Faz barulho aí Faz barulho de glória Porque Jeová tá mandando Jeremias se levanta Se levanta, se levanta Jeremias Porque aqui nessa igreja Tem mistério e profecia Oh, desce a casa do oleiro Hoje eu vou te mostrar Que sou Deus de Israel E quem manda nesse lugar Vai te amassar, vai te amassar Vai te amassar, vai te amassar Vai te amassar, vai te amassar Hoje o vaso o oleiro vai amassar Vai amassar, vai amassar Hoje o vaso o oleiro vai amassar Vai amassar, vai amassar Vai amassar, vai amassar Hoje ele vai te amassar Hoje Deus vai te amassar Hoje Deus vai te amassar Vai te amassar, vai te amassar, vai te amassar Vai te amassar, vai te amassar, vai te amassar Meu Deus, ó E tem crente que tá chorando Passando por provação E se é Deus te amassando Pra te entregar uma nova unção Vai te amassar, vai te amassar Vai te amassar, vai te amassar, vai te amassar Hoje Deus vai te amassar Ai, 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 olha o vaso gemendo na mão do meu pai Ai, 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 esse Deus é tremendo, esse Deus é demais Ai, 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 olha o vaso gemendo na mão do meu pai Ai, 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 esse Deus é tremendo, esse Deus é demais Ai, 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 olha o vaso gemendo, gemendo, gemendo Olha o vaso gemendo na mão do meu pai O vaso gemendo na mão Mas ai, ai, ai A glória Deus abençoe